Em Contagem, Minas Gerais, Ricardo Luccarelli é uma inspiração. Foi na cidade natal que ele começou a jogar vôlei e a trajetória do vencedor do ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016 é um orgulho para os conterrâneos. Como que alguém tão gigante, tão importante, estava no meio da gente o tempo todo, sabe? Cresceu onde a gente cresceu. Faz a gente sentir que a gente também é importante, pode chegar na estrela também. Atualmente, a poesia é outro hobby do premiado jogador de vôlei que atua como ponta e se prepara para defender o ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Mas ele sabe o tamanho do desafio que tem pela frente. O Brasil sempre vai entrar nos campeonatos para brigar, mas a gente sabe do quão competitivo vai ser. Eu acredito que pelo menos mais cinco seleções têm possibilidade de buscar esse ouro olímpico. Então, o Brasil vai nesse campeonato, óbvio, querendo buscar esse título, mas a gente sabe que vai ser bem complicado. Outra preocupação é em relação à pandemia, que já levou ao adiamento dos Jogos, à proibição de público estrangeiro e ainda gera muitas dúvidas há dois meses da data marcada para o início da competição. Eu acho que é possível, sim, fazer com que seja seguro realizar os Jogos Olímpicos. Eu acho que vai depender muito dos atletas, das pessoas envolvidas na competição para realmente respeitarem as restrições, evitar contatos externos. Eu acho que, sendo assim, é muito possível, sim, realizar. A crise sanitária afetou duramente atletas de todo o mundo, que foram impedidos de frequentar os centros de treinamento e viram muitas competições serem canceladas. Para a seleção de vôlei, as últimas semanas têm sido ainda mais difíceis, depois da internação, em 16 de abril, do técnico Renan D'Auzotto. O ex-jogador de 60 anos está evoluindo bem após um caso grave de covid-19, mas a presença dele no Japão ainda é incerta.